O que ela aqui tá dizendo, mas tá quentinha a mesa, diga aí. De cortar a roupa, eu nunca cortei uma roupa, professor. De colocar um tecido em cima da mesa e cortar, minha filha, que eu já ia ficar perdido. Bora pra dica aqui agora, vejam só vocês aqui. Aí, aqui, a altura do gancho dá certo pra colocar elástico. Dos dois lados, se for todo, tá? Aqui, se for colocar o elástico de 5 milímetros, vai ficar perfeito. Porque a altura do gancho aqui tá bacana. Mas aí, a gente quer fazer aquela situação de colocar o cós. Aí, vamos lá. Primeiro, a gente faz esse movimento aqui, ó. Que é da margem do... Código. Isso. Nesse caso, é a parte das costas. Então, essa margem aqui é pra gente colocar o... Do elástico. Certo? Aqui é o elástico. Aí, onde termina... Aqui, ó. O elástico, tá vendo? A minha parte de cima. Eu dobro, dobro, dobro. Ó aqui, ó. Não ficou igualzinho com o elástico? Ficou. Aqui eu pego a tesoura. Chego aqui e faço esse movimento aqui, ó. Céu, pô. Tá? Pra tirar a altura do cós. Porque aqui eu ainda vou trabalhar com o cós, né? Mas aí, eu ainda quero descer mais um pouquinho pra dar um caimento melhor. Pega a caída da calça, né? Pega o meio da calça e faço esse movimento aqui, ó. Descendo, tá? Tira mais ou menos um dedinho assim, ó. Tá legal. Dois centímetros nessa caída aqui fica muito bom. Ajusta aqui. Uma outra dica também é tirar um dedinho aqui, que dá uma encorpada no quadril aqui em cima. Então, a gente pega aqui, ó. Tira só mais um dedinho. Porque a gente pensa que não, mas isso faz diferença. Faz. E veja agora a questão da parte da frente. Como que ela fica, tá vendo? Não é? É. Aqui ela já dá certinho, ó. Ok? Parte de trás, tirada. Tá aqui. Bom dia. Parte de trás, tirada. Parte da frente, retirada. E eu tenho essas duas partezinhas aqui, que era o... A margem pra fazer o... Ó isso. Aí aqui tem um truque. Tem um truque aqui bem massa na costura, que você vai fazer assim, ó. A mesma margem. Você vai dobrar. Você vai tirar um dedinho aqui pra baixo. E um dedinho lá do outro lado, pra baixo. Porque quando você costurar aqui e aqui, que desaversar, esse cós vai ficar da seguinte forma. Aqui não é a frente. Tem. Se eu dobro esse cós e coloco aqui. E na costura que eu fiz, ele vai dar esse caimentozinho aqui, ó. Não tem umas calças que vocês compram, que tem essa costurinha aqui na frente. Que dá esse encaixezinho aqui, ó. Tá vendo como ela fica? Então, o mesmo pedaço que eu tirei, eu dobrei. Isso. Aproveitei aqui. Eu dobrei, ó. Tirei um dedinho de um lado. Um dedinho do outro. E se for colocar a bolsa? Se for colocar a bolsa, agora, olha. Bora pra parte do bolso? Melhor ainda. Bolsa, te dá uma fita métrica, pra eu pegar aqui. Essa é a sua calça. Vamos colocar aqui, pra eu não cortar a peça. E esse aqui dá um bolso pequeno. E esse daqui? E esse dá um bolso maior. Bora tirar um bolso maior pra caber um cenário. Aí aqui, ó. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Bolso, veja só. O bolso. Sem bolso não, eu gosto de um bolso. Esse bolso é um bolso bem simples, tá? Bem simples, irmão. Eu vou só igualar aqui o tecido. E eu vou fazer um quadrado de... 30. 30 por 30. Eu acho que é um tamanho legal. 30 por 30, tá? A gente vai fazer um quadrado aqui, ó. De 30 por 30. Essa medida de 30 por 30, você pode já adotar, já lembrar, a guardadinha na cabeça, que vai servir pra todos os bolsos que vocês for fizeram. 30 por 30. 30 por 30. 30 por 30. Porque, veja só. Ó. Ponto. Dobro. Essa medida, ele fala muito no YouTube. Isso. No YouTube, no curso, eu mostro muito essa medida de 30 por 30, porque é um tamanho bem legal. Aí, veja só. Alfinete. Alfinete bem rapidinho, só pra mostrar... Só pra mostrar a dica do bolso aqui, pra vocês verem. Boa pergunta dela aqui. Ficou muito, muito bacana. Aí, aqui, ó. Independente, independente se for malha ou tecido, tá? 30 por 30, a medida é se for malha ou tecido. Tanto faz. Tanto faz. Você pode pegar... Você pode pegar uma folhinha, fazer 30 por 30 e riscar o padrão do bolso. Se quiser, eu faço aqui com vocês também, pra vocês não esquecerem mais. Tá? Porque aqui, ó. Eu tenho dois paninhos. Eu tenho dois paninhos. Aqui, eu tenho dois em frente. Então, o trabalho que você vai fazer é pegar a parte aqui e colocar aqui em cima. Pronto. Vai ficar mais fácil ainda. Não fica mais fácil aqui? Você vai pegar, ó. A própria tesoura. Eu gosto de mostrar com a própria tesoura, pra não esquecer. E aqui, eu faço assim, ó. Tiro a própria diferença. E aqui sai. Um, dois, três, quatro. Porque aqui, eu tenho os dois paninhos da frente e agora, eu tenho os dois bolsos. Pra você entender como que fica fácil, ó. Aqui, eu vou só alfinetar ele. Deixa ele bem certinho aqui, pra gente poder entender. E aí, agora, vocês nunca mais vão esquecer a forma de pegar um bolso fácil. Porque tem gente que fica muito enganchado na hora de fazer o bolso. Aqui, eu tenho a frente da calça, certo? Não tá aqui, a frente? Aqui, eu tenho os dois bolsinhos, não tenho? Tenho. Ó, cortezinho com o corte. E o cortezinho com o outro corte. Tá? Deixa eu só igualar aqui. E agora, a gente faz assim, ó. Digamos que o alfinete é o lugar que eu vou fazer a costura aqui em cima. Tem que passar uma costura aqui. Ó, tá aqui, ó. Colocar três alfinetes aqui. Pra montar o bolso. Aqui, o bolso já tá pronto. Porque todo o trabalho que a gente vai ter, é fazer essa manobra aqui, ó. Digamos que aqui eu costurei certo frango. Os dois lados aqui, ó. Que essa forma de ensinar, pra meninas lá, quando vocês estiverem também em outro lugar, Fica bem facinho, que vocês não esquecem mais. Tá certo? Essa daqui, ó. De um lado, pra o outro. O bolso. Trago um pra fora. Jogo o outro pra fora. Trago um pra dentro. Nesse movimento. Ó, a sobrinha tá aqui, igualo. Quando eu volto. O bolso já tá pronto. O bolso já tá. Prontinho. Todo o trabalho que eu tenho é fechar aqui, fechar aqui, e fechar a parte do fundo do bolso. Mas esse movimento de trazer pra trás e trazer pra frente, fica bem fácil de fazer a construção do bolso. Porque aqui agora, pra onde eu olho? Pra o cós. O cós, ele é assim, ó. Colocar o alfinete pra simular a costura, tá? Fiz uma costura aqui, de um lado. Certo? E agora, do outro lado aqui, ó. Colocar os dois alfinetes aqui. Digamos que eu fiz essa costura, indo e voltando. Quando eu desavesso, e eu ajusto, esse é o meu resultado. Certo? Aí aqui, a gente vai trabalhar o elástico na parte das costas e fechar a peça. Aí aqui fica fácil de fazer. É só seguir esse passo a passo. E o bolsinho, lembra sempre que faz um quadrado de 30 por 30. Porque aqui cabe um celular, por exemplo. Tranquilo. Cabe um celular maior assim, ó. Tranquilo. Porque também você faz um bolso curto. Não sei lá, não cabe dentro do bolso, é terrível. Tá certo? Faz um bolsinho mais comprido, porque aqui a gente consegue fazer o encaixe do celular. E tudo certo. Esse jeito aí é tão prático que até evita a gente estar cortando outras partes pra fazer o espelho. Isso. Que às vezes a gente corta e corta um lado que dá pra parecer o avesso. Corta pelo direito. Aí fica troncho aqui. Tem bolso na tralha, não precisa não, né? Nesse caso, como é malha, aí a gente não trabalha com o bolso traseiro, tá? Porque pra fazer a aplicação do bolso traseiro, já é um pouquinho mais complicado pra fazer a aplicação dele aqui. E pra o tipo do tecido em si, você pode... E acontece o seguinte, o bolso aqui eu vou ter que fazer uma costura, né? Então eu costurei aqui. Quando eu vestir, se a minha peça for pra alguém mais bonitinho, vamos puxar aqui, aí vai ficar abatando o bolso. Por isso que a grande maioria das calças poçais em lá, ela não compõe as calças. Ela tem duas pinças em lá. Tá certo? Ok, aqui a gente finaliza.